O governo do estado fechou parceria internacional visando o asfaltamento da BR-319. A meta é minimizar os impactos ambientais nos trechos que necessitam de melhorias. Juliano Couto tem outras informações. É isso mesmo, a parceria foi fechada com a empresa norte-americana Gordon e Betty Moore, que apoia descobertas científicas e a conservação ambiental para o aporte de recursos para a infraestrutura da rodovia BR-319, que pode servir de modelo para o mundo de como é possível ter uma rodovia cortada pela floresta com baixo impacto ambiental. A reunião com representantes da fundação aconteceu durante esta semana, durante o Fórum Global da Força-Tarefa de Governadores para Clima e Floresta, que aconteceu na Colômbia. Na semana que vem, representantes da Gordon e Betty Moore e da Fundação Getúlio Vargas estarão em Manaus para uma reunião com o governo do estado. Eles devem apresentar o projeto de viabilidade ambiental para a BR-319. Essa viabilidade ambiental hoje é o principal entrave para o asfaltamento. O aporte de recursos é voltado, sobretudo, para o monitoramento das unidades de conservação e também proteção às populações que vivem no entorno da BR-319. Volto ao estúdio. As equipes de Vasco e Corinthians já estão em Manaus para o duelo de amanhã pelo Brasileirão. O time paulista desembarcou agora há pouco na capital. Já o clube carioca chegou na madrugada e olha só, um dos jogadores tentou agredir um torcedor. Patrícia de Paula é quem tem os detalhes. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mariana. Desembarcou aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes os jogadores do time do Corinthians. Eles estão aqui na cidade para jogar contra o rival Vasco da Gama pela terceira rodada do Brasileirão 2019. Falando em Vasco da Gama, também chegou o time às 5 horas da manhã desta sexta-feira. Agora à tarde já fizeram até um reconhecimento de campo. E os jogadores, um deles, o Iago Pikachu, inclusive teve uma situação assim meio constrangedora aqui com os torcedores, numa tentativa até de agressão, como vocês veem agora nas imagens. E nas redes sociais o Iago explicou que esse tipo de agressão ocorreu porque um desses rapazes estava jogando objetos na cabeça dele enquanto estava tirando fotos com torcedores, inclusive uma moça que estava com um bebê no colo. Bom, agora vocês estão vendo esse momento passando aqui todo o time do Corinthians, a torcida está em massa aqui no local, tentando chegar perto, tentando conversar e tirar também algumas fotos com alguns dos jogadores. O jogo acontece amanhã pela terceira rodada do Brasileirão 2019 na Arena da Amazônia. Que pena esse tumulto, né? Olha só, o Festival de Ópera completa uma semana aqui em Manaus e no próximo domingo tem a estreia de um espetáculo que no Brasil será apresentado primeiramente aqui no palco do Teatro Amazonas. Quem conta pra gente ao vivo é Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta sexta-feira. Pois é, nesse fim de semana, mais precisamente no domingo, tem a estreia da ópera Maria Estuarda. Ópera que começa a partir das 19h, mas aqui no Teatro Amazonas já começaram os ensaios e aqui está bem movimentado exatamente por conta dos familiares dos músicos e também um público especial. Mas nós vamos conversar exatamente com o Marcelo de Jesus, que ele que é maestro, que vai reger aí esses músicos. Não são poucos, são 70, né? Exato. Bom, a gente tem envolvidos... Boa noite. Nós temos 80 músicos na Amazônia Filarmônica, mais 70 no Corel do Amazonas e 8 solistas. Então a gente tem realmente muita gente trabalhando, além dos figurantes, né? Que são do Núcleo de Teatro do Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro. Agora é um elenco grande, são vários músicos, né? Mas em compensação é a estreia de uma ópera internacional em solo brasileiro, né? Bom, temos o orgulho de ter a estreia de Maria Estuarda no Brasil. É a primeira vez que vai ser feita aqui. Então, para nós, mais uma vez, o festival está à frente. Sempre com estreias e trazendo o que há de melhor para o nosso público. Pois é. Para o nosso povo está feito convite nesse domingo, a partir das 7 horas da noite, aqui no Teatro Amazonas. Eu volto com você ao estúdio, Mari. Obrigada, Valdir. Olha, hoje na última reportagem da série Olimpíadas da Floresta, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do município de Tefé, conhecida como a Terra da Farinha. Tefé recebe o título de Terra da Farinha. É do porto da cidade que sai boa parte do alimento mais comum na mesa do amazonense. A farinha é produzida também em Warini, o município próximo. Nas feiras da região, ela ganha destaque pelo preço e pela qualidade. Aqui em Tefé moram um pouco mais de 60 mil habitantes. O principal comércio daqui é a venda de rua e também a agricultura. E a principal venda, é lógico, que é a farinha de mandioca. Esse produto é vendido aqui por um preço bem barato. E é levado também para Manaus e para as cidades da região metropolitana. Isso é o que fortalece a economia local. Esse feirante simpático não me deixa mentir. Por dia, ele chega a vender duas sacas como esta aos moradores locais. O pessoal gosta de farinha mesmo? Gosta. É o que é mais consumido aqui no município. E a produção também é toda daqui? É, toda daqui, da região. Fundada no século XVIII, Tefé era antes habitada por índios da etnia tupeba. Foram os portugueses os primeiros forasteiros a explorar a terra, seguidos pelos espanhóis que disputavam território. Na época, Portugal e Espanha assinaram tratados de tordesilhas, que dividiam o mundo em duas partes, um lado espanhol e o outro português. Só que os lusos descumpriram o acordo e entraram no território amazonense. Com a vitória, os portugueses catequizaram os indígenas e formaram a vila. Até hoje, a religião católica permanece firme na cidade. No último final de semana, Tefé foi sede das Olimpíadas da Floresta, um evento filantrópico voltado para adolescentes ribeirinhos do Amazonas. Nossa equipe foi ver de perto a vibração da garotada dentro da quadra de futsal. O esporte é o preferido dos ribeirinhos. Durante as partidas, eles mostram que têm habilidades. Mandam bem com a bola. E a disputa foi tão acirrada que rolou até cobrança de pênaltis. Maraã contra Mamirauá. E a cada gol que era marcado, a euforia era grande. E após o tumulto dos jogos, nós fomos ver um entardecer deslumbrante às margens do rio Solimões. O sussurrar das águas sob o flutuante eleva os pensamentos do observador a um passado distante. O sol transforma as águas turvas em um prateado intenso. A gigante floresta amazônica parece abraçar a pequena cidade. E é com um sentimento de gratidão que os meus olhos se despedem de ter fé, agraciados por uma paisagem estonteante. Um verdadeiro espetáculo da mãe natureza. O Amazonas é lindo, né, gente? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho